É complicado a situação que a humanidade está vivendo agora. Eu acredito que chegou, deu para essa humanidade, acabou a humanidade e está se autodestruindo, causando o próprio cenário apocalíptico. Eu acredito sinceramente que deu. Sinceramente, eu não vejo nenhuma luz ao fim do túnel. E devido a isso, tudo isso que está acontecendo, a gente vê tanta pessoa depressiva, querendo não viver mais. Complicada a situação. E por essas e essas, a Argentina enfrenta recorde estrondoso de inflação e número maior desde 1991. E tem lá, cara, metade da população fazendo L. Não L nosso, né? Mas se fala L, só entender metade quase da população. Parece que o Milley vai ganhar lá por um trisco, assim, né? Mas não era para ser por um trisco. Porque ele vai ganhar do cara que é o ministro da economia. E o ministro da economia está levando para ir. Cara, eu estou rindo, não é pela situação deles. É porque parece, né, uma piada. Não tem como você contar isso para uma pessoa séria, que tem cérebro, pensa com a sua cabeça e não ri. Porque chega a ser hilário você escutar uma parada dessa. O cara que está ajudando a afundar a economia do país tem chance de ganhar a eleição lá. Isso é um absurdo que não dá para entender. E é por essas e outras que eu acho que chegou o fim aí para a humanidade. E é um absurdo que não dá para entender.